Fez um samba Não se abatou a mais bela visão dos lábios morens Sorrindo sim, o sim que perdoou E o samba, mas o sim que ela levou E o samba então chorou A volta não, em cima da ponte Rasgou a fitinha do bom fim Perdeu-se a esperança No rio da dor que não tem fim De cima da ponte Jogou a fitinha do bom fim Matou